Oi mamães, hoje a gente tá aqui nesse jardim lindo da Clínica Humane pra falar sobre parto humanizado. É o seguinte, parto humanizado é só parto normal? Parto na água é parto humanizado? O que que define se um parto é humanizado ou não? Sabe quem que vai tirar as dúvidas pra gente? A doutora Valéria Câmara, que é ginecologista e obstetra com ampliação em medicina antroposófica, certo? Isso mesmo, Flávia, é um prazer estar aqui com você conversando sobre esse tema que é minha paixão. Então gente, então só aguarda a vinhetinha aí e vem comigo. Então, gravidinhas, a doutora Valéria é uma das pessoas mais procuradas aqui em Goiânia, na verdade, assim, no estado de Goiás, quando o assunto é parto humanizado. E eu quero ir direto ao ponto. O que que define se um parto é humanizado ou não? São as relações humanas que se estabelecem entre as pessoas que estão presentes nesse parto. É um respeito à mãe, ao bebê, à fisiologia, à natureza. Qualquer tipo de parto pode ser humanizado? Pode ser humanizado, mas de uma forma geral a gente estimula o parto mais natural possível, com o mínimo de intervenção, só quando ela é realmente necessária. E é algo que é discutido, conversado com o casal pra se tomar aquelas intervenções. E aí entra a possibilidade de fazer um parto, por exemplo, na água. Sim. Que é uma coisa que ainda não é tão conhecida como deveria, né, doutora? É verdade. Mais recentemente a gente tem maternidade já com estrutura pra isso, né? O parto na água geralmente é um parto totalmente natural, onde a analgesia é dada pela própria água, porque a água quente tem um efeito muito bom de alívio de dor, de relaxamento de tecidos. E é um parto mais suave. Eu quero saber o seguinte, a mulher tem que se preparar pra um parto humanizado? A mulher deve se preparar sempre pra o parto, porque a gente não tem nunca certeza absoluta de como vai ser o parto. Então eu não posso garantir pra ninguém que ela terá um parto normal, mas toda mulher, ela deve se preparar, ter acesso às informações, se preparar do ponto de vista físico, nutricional, psicológico. Vai fazer uma enorme diferença em você realmente ter sucesso nesse parto. Pra se ter um parto humanizado, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar ou pode ser só o médico mesmo? Ou teria que ter uma doula, o marido participar? Me explica um pouquinho. O ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. O parto, ele deve acontecer da forma que a mulher deseja. Então se a mulher deseja a presença do companheiro, a imensa maioria sim, então ele deve estar presente. E se ele topar também, porque às vezes a mulher quer, mas o marido tem medo, mas ele também deve passar por um preparo pra chegar no parto. O preparo não é só da mulher. O parto, ele é um evento biopsicossocial, ele movimenta toda a família. O papel das doulas é muito importante nisso. Esse empoderamento da mulher, dela ter a certeza de que ela tá escolhendo o que é melhor pra ela, pro bebê, e acreditar na força dela, na capacidade de parir. Ó, e se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Ativa aí as notificações, porque a gente sempre tá entregando vídeos com profissionais especializados. Aqui a gente não tem nada de achômetro. Tudo é feito com especialistas pra você se sentir segura nessa hora tão importante da sua vida. E pra voltar um pouquinho lá o que a gente tava falando, eu quero saber o seguinte. Quais seriam os profissionais que poderiam acompanhar essa mulher no parto humanizado? O ideal é que tenha uma doula, tenha uma enfermeira obstétrica, um médico, um pediatra e um anestesista de fácil acesso, caso seja necessário uma analgesia ou até mesmo que aquele parto evolua pra uma cesaridade. E quais são as intervenções necessárias, às vezes, num parto humanizado? Então, como a gente comentou, o princípio da humanização é a não intervenção. Então, a ideia que a gente vai pro parto, por exemplo, o papel do médico, do obstetra, é acompanhar. E isso eu faço baseado em dados de exame físico. Quando a gente tem, por exemplo, um parto que está muito prolongado, a gente pode, algumas vezes, sugerir a rotura artificial de bolsa. Ou o uso de ocitocina, que é um medicamento pra tornar aquelas contrações que não estão potentes, em contrações mais eficazes, outras intervenções que, às vezes, não é o médico que indica, mas a própria mulher, é a analgesia. Às vezes, ela está extremamente cansada, está no limite da sua dor. A gente lança a mão da analgesia. Essa questão da abordagem da medicina antroposófica, gente... É um nome difícil mesmo. E eu quero saber o seguinte, qual é o diferencial dela num parto humanizado, por exemplo? O princípio da antroposofia, ele está muito alinhado com esses que a gente falou da humanização. Menos intervenção, menos medicalização. O que eu acho vantajoso da gente utilizar a medicina antroposófica é principalmente ao longo do pré-natal. Porque qualquer intercorrência clínica que a gestante tenha, afecção urinária, um otite, uma sinusite, gripes, muitas vezes tem alergias, não pode usar determinado remédio. E na antroposofia, a gente tem os medicamentos mais naturais. Pra o público entender, é algo semelhante a uma homeopatia. São medicamentos que não têm contraindicação, não têm efeito colateral. E na minha experiência, eles têm excelente resposta. Eu quero saber o seguinte, por exemplo, qual que é o mínimo desejável pra se dizer que um parto é humanizado? Por exemplo, é o pai entrar na sala de parto? O que você tem visto por aí? Porque assim, agora também tudo virou parto humanizado. Mas na verdade, às vezes a gente vê coisas que não estão de acordo com o parto humanizado. Acontecendo, virou uma moda, né? Falar de parto humanizado. Então, o parto humanizado, geralmente é aquele onde a mulher escolhe o acompanhante que vai estar presente. Geralmente o pai está presente, ele tem a oportunidade de cortar o cordão se ele quiser. Presença, muitas vezes, da doula, se foi um desejo da mulher. Não usar o citocino de rotina, não fazer episiotomia de rotina, romper a bolsa só se realmente for necessário. Não é ofertado a analgesia. Caso a mulher peça, obviamente ela é atendida. Outra questão importante da assistência humanizada é que a escolha da posição da mulher no momento do período expulsivo, também é ela que escolhe. A gente estimula posições que sejam mais verticalizadas, mas fica a critério dela. Pode ser de cócoras, na banqueta ou mesmo na cama. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Doutora Valéria, muito obrigada por ter participado. Gente, e tem outros vídeos da doutora Valéria também esclarecendo sobre o parto normal, tá? Vai aqui no link que a gente vai colocar pra vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Flávio. Foi ótimo. Foi ótimo você ter ajudado as nossas mamães. Beijo, gente.